Salve, salve aí rapaziada, mais um vídeo aí O vídeo de hoje galera Eu indo pro sítio, tá ligado? Eu vou desde o começo agora Eu saindo de casa, indo pra lá Chega lá, fazendo algumas coisas Acho que eu vou pescar lá E... se você não assistiu o último vídeo Ali ó Minha bicicletinha aqui Galera, eu fiz um bike vlog Tá ligado? Então, vai ter o próximo Vai ter a volta E... é isso aí Se você gostar do vídeo, dê se eu gostei Se inscreve aí embaixo aí E é nóis Música 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 Olha só aí galera A cobra que nós encontramos Foi-se embora Bora Olha aí galera Tamo... Tamo... Indo lá pro sítio agora De... Caminhoneta De carroça Foi... Essa daqui ó Que eu gravei o último vídeo aí Olha eu nasci Vincereiro novo do cavalo Olha aí ó Tamo chegando aqui dentro da mata Aqui Música Música O que eu levei muito bem foi que eu erradicava O que eu levei muito bem foi que eu erradicava Marcos Marcos Música Ai Olha aí Tem até reflexo Take a reflexo Vim Música Música Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Esse daí foi o vídeo, galera. É nóis. Falou e tchau.